Municipal de Itapevi, solicito a senhorita secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Ricardo Sanches Casagrande, Herondina Ferreira Godoy, presente, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida e Roberto Borges de Miranda. Alexandre dos Santos Rodrigues. A mesa aponta a presença da vereadora Camila Godoy da Silva. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Então, solicito a secretária, que faça a leitura, ou o vereador Bolor, que faça a leitura, que efetue a leitura de um trecho bíblico. E veio a palavra do senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o senhor que faz isto, o senhor que forma isto, para estabelecer o senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Solicito a senhorita secretária, que efetue a leitura da ata, que se encontra em pauta, que desde já se considera aprovada, independentemente da votação, salvo observação de algum vereador. Ata da 25ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapve. Não, e agora não tem, tem que deliberar, né? É que o presidente não faz a sessão sozinho, isso é bom que ele vê, que custa ele lá na mão do dia, que os vereadores, os vereadores vir, eu estava esperando o presidente. Obrigada. 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 A sessão está suspensa por 10 minutos. Obrigada. 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 Muito obrigado. 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 Leonardo Vila Nova Santana e da Outras Providências. Autor Luciano de Oliveira Farias. Processo número 120 de 2014. Projeto de decreto legislativo número 31 de 2014. Interessado. Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense o senhor Sérgio Montanheiro e da Outras Providências. Autor Luciano de Oliveira Farias. Solicito à senhorita secretária que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Oficio número 644 de 2015. Itapevi, 27 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor, sirva-me do presente para levar ao conhecimento de vossa excelência e do ilustríssimo vereador senhor Cláudio Lopes, autor do requerimento número 529 de 2015, que a solicitação em epígrafe será encaminhada à Secretaria de Saúde para que preste as informações necessárias visando a viabilidade de atendimento do requerido. Sem mais, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração. Já cita a deuda Silva, prefeito. Ao excelentíssimo senhor, doutor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. De acordo, doutora Maria Ruth Banhauser, secretária de governo da Prefeitura Municipal de Itapevi. Ofício número 645 de 2015. Excelentíssimo senhor, sirva-me do presente para levar ao conhecimento de vossa excelência e do ilustríssimo vereador senhor Anderson Cavanha, autor do requerimento número 530 de 2015, que a solicitação em epígrafe será encaminhada à Secretaria de Planejamento, para que preste a informação necessária. Questão de ordem do vereador Luciano de Oliveira Farias. Se está dispensada a leitura dos ofícios, possibilidade? Questão de ordem do vereador está em apreciação. Os favoráveis para o ministro como estão. Dispensada a leitura dos ofícios. Solicito à senhorita secretária que efetue a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Requerimento número 533 de 2015. Solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Governo e às secretárias da Mulher, para que seja criado no município de Itapevi um programa de capacitação a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trata-se de um trabalho voltado a mulheres que fomenta a capacitação para o empreendedorismo, que será realizado de forma contínua por meio de cursos oferecidos pelas secretárias competentes, incentivando a inserção da mulher de baixa renda no mercado de trabalho, através da qualificação e aperfeiçoamento profissional. A Secretaria da Mulher promoverá oficinas itinerantes de integração dos grupos, propiciando a elevação da autoestima e a precaução com as questões sociais, através das atividades sócio-educativas, como despertar o senso ecológico, sensibilizando a importância da reciclagem na proteção do meio ambiente. Sala das Sessões, bem-vindo, Maria Aneri, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador PV. Requerimento número 553, 2015, autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 554, 2015, solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Governo, junto à Secretária de Meio Ambiente, para que faça um estudo no tocante à criação do programa Lixo Zero, no âmbito municipal e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente propositura tem o objetivo de criar no município de Itapevia um programa para reduzir a quantidade de lixo descartado e não reutilizado, transformando-o em matérias de reutilização sustentável e energia renovável. A intenção do projeto é desenvolver o processo de coleta seletiva, transformando a matéria-prima em novos bens úteis. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador PV. O requerimento número 554, de 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano de Oliveira Farias. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, galeria aqui presente, as crianças, do CEMEB, bem-vindo, Moreira Nery, professores aqui presentes, amigos que nos acompanham através da TV Câmara, imprensa. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar o vereador professor Paulinho e o senhor por terem subscrito esse requerimento. E é uma luta, acho que antiga a nossa aqui de Itapevi, e a gente tem exemplos aí, inclusive outras prefeituras que são do Partido Verde, como Itu, como algumas outras cidades, que estabeleceram lá um sistema de coleta seletiva, de aterro sanitário, uma PPP, uma parceria público-privada, onde se leva para o aterro sanitário o mínimo de lixo possível da cidade. Nós já sugerimos por diversas vezes aqui, para a cidade de Itapevi, ser feito o mesmo modelo de outras cidades. tivemos por diversas vezes na Secretaria de Meio Ambiente, com o então secretário Chico Graziano, e depois com o Bruno Covas. E, de lá para cá, a gente vê só, na verdade, diminuir esses programas. A gente tinha o programa nas escolas do óleo de comida, que era recolhido, tinha alguns programas, a gente tem alguns condomínios na cidade, que acho que facilitaria muito essa questão da coleta seletiva, assim como a Coab, Itapevi, os Vivendas, as Novas São Paulo, o Refúgio dos Pinheiros, o CDHUs, onde tem uma concentração muito grande de pessoas num pequeno pedaço de terra ali da cidade. E facilitaria muito essa questão da educação ambiental, da coleta seletiva, de não jogar o óleo de cozinha na pia, do recolhimento disso. Nós tivemos essa semana numa associação aqui de Itapevi, que eles estão com o projeto prontinho para começar a recolher esse óleo, Alexandre. E esse óleo de comida levado para a associação, ele é vendido para as indústrias que fazem o biodiesel ou os desinformantes, que eles chamam, que é a partir do óleo de cozinha é feita uma substância que usa nesses concretos pré-moldados, em outras indústrias que precisam desinformar os seus materiais. É feito esse óleo, é vendido, às vezes, eles compram esse óleo de cozinha usado, que a gente joga na pia por 70, 80 centavos o litro, até um real o litro, e vendido depois a três reais, dois reais e pouco. Então, é uma questão até econômica, que nós estamos jogando dinheiro pelo ralo da pia. Nós estamos jogando lixo, que é reciclado, plástico, alumínio, jogando no aterro sanitário, pagando um absurdo que paga-se hoje para se dar uma destinação, pelo menos decente, ao lixo, sendo que esse material poderia estar sendo reutilizado. Nós temos algumas cooperativas aqui em Itapevi, que fazem esse trabalho, são pessoas abnegadas, realmente, que têm essa vontade de fazer, mas o incentivo é pouco. Eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, uma política municipal de você deixar, realmente, reduzir o seu lixo ao mínimo possível, a gente consegue. Na minha casa, hoje, se joga fora somente o que não tem condições, realmente, de reciclar. Eu separo o lixo, eu separo o óleo, eu faço esse trabalho, porque eu sei que aquilo pode estar ajudando algumas pessoas e, além disso, estamos jogando dinheiro pelo lixo. Então, é importante, parabéns pelo requerimento, espero que sensibilize esse prefeito, que é do Partido Verde, que tem em uma das suas causas a questão ambiental. E, Itapevi, a gente vê, realmente, que essa política não é implementada, não há uma vontade política disso. o senhor, com esse requerimento, possa sensibilizar o Executivo para que se comece a pensar e implementar uma política decente, realmente, de reaproveitamento na cidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 554, 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, continue em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 555, de 2015. Solicita o Executivo, junto à Secretaria de Governo, Secretaria da Mulher e a Secretaria de Ascensão Social e Cidadania, para que se faça um estudo referente à criação de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Itapevi, da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente solicitação tem como objetivo garantir a integridade física e psicológica de mulheres em risco de morte e de seus filhos menores de idade, proporcionando ambiente agradável com atividades propícias para que as mulheres exercitem a própria autonomia e recuperem a autoestima em caráter sigiloso de moradia, protegida e preservada com a não divulgação do endereço. As mulheres que se encontram em situação de risco de morte, aquelas que sofreram ameaças por seus parceiros, mulheres cuja estrutura familiar esteja comprometida, mulheres com estrutura física e psicológica abalada por violência cometida por determinado agressor são as beneficiárias diretas desse serviço de acolhimento. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador PV. Requerimento número 555, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 556, de 2015. Solicito o executivo, junto à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, para que se faça um estudo no tocante à criação do programa Empreendedorismo Cultural. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito se fala da inserção do jovem no mercado de trabalho e que o estudo seria o facilitador para a sua inclusão. Embora existam alguns programas visando a colocação do jovem no mercado de trabalho, mesmo com estudos, há muitos jovens ainda desempregados, agravando mais a situação daqueles que não possuem curso médio ou possuem primeiro grau completo. O desemprego constitui-se num grave problema, não somente individual, como social, afeta diferentes faixas etárias, atinge homens e mulheres, casados e solteiros. Entretanto, a sua forma mais perversa recai sobre a classe média, baixa e nos pobres. Por falta de perspectiva, se apresenta aos jovens como uma porta chamativa à marginalidade e prostituição. O presente programa visa ampliar as oportunidades de vagas, não somente aos jovens estudantes, mas a todos aqueles sem experiência profissional que ainda não tiveram uma carteira profissional assinada. Com isso, estaremos diminuindo a informalidade e tentando abrir oportunidades para aqueles que vivem em estados de vulnerabilidade econômica. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador PV. A mesa aponta a presença do vereador Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Requerimento nº 556, 2015, autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 557, 2015, solicita informações do Poder Executivo, junto à Secretaria de Governo Municipal, aos cuidados da doutora Maria Ruth Banhauser, sobre a possibilidade de criação de cursos de prevenção de acidentes com noções de primeiros socorros para os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Itapevi. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma solicitação deste vereador, devido ao grande número de acidentes ocorridos com nossas crianças, que muitas das vezes poderiam ter sido evitados. Infelizmente, alguns casos terminam com um final trágico. Com este curso, as crianças terão noções de prevenção e como agir em caso de acidentes. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, José L. M. Jorge, vereador Jorge da Farmácia. Requerimento nº 557, 2015, autoria do vereador José L. M. Jorge, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento nº 559, 2015, solicita informação do Executivo junto à Secretaria Competente e estudos para a construção de pistas de caminhada na estrada Elias Alves da Costa, no bairro do Parque Miraflor e Itapevi, São Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma solicitação da população através deste vereador, para que possamos transformar este local onde hoje se encontra abandonado em local de práticas de esportes ou caminhada, para que, com isso, melhore a qualidade de vida de munícipes que residem nas proximidades, assim melhorando a saúde física e mental dos frequentadores. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, José L. M. Jorge, vereador Jorge da Farmácia. Requerimento nº 559, 2015, de autoria do vereador José L. M. Jorge, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Desfavoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 560, de 2015, requer ao governo municipal junto à Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, o requerimento 560 foi retirado pelo autor. Requerimento nº 561, de 2015, requer ao Executivo junto à Secretaria de Planejamento aos cuidados do senhor José Américo Pereira Leite se há estudos para instalação de iluminação pública na Estrada da Servidão Jardim Nova Itapevi, São Paulo. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, procurando pelo munícipe Felipe Amâncio, que fez a solicitação em nome dos demais moradores, requer ao Executivo tal estudo para instalação de iluminação pública no local em epígrafe, devido à estrada estar colocando os moradores em perigo pela enorme escuridão no período noturno. A mesma é uma rota alternativa para os demais bairros da cidade e ligação da Rodovia Castelo Branco com a Rodovia Engenheiro René Benedito. Também é uma importante via de acesso a uma área residencial com uma média de 196 casas e cerca de 450 moradores, sendo um trecho de 700 metros que vai desde a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, até a Alameda Vicente Cocosa, rua do condomínio Mirantes de Itapevi, sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, Ivoneldo Andrade da Hora, vereador Chambinho. O requerimento vem acompanhado de fotos do local e do mapa da Estrada da Servidão. O requerimento número 561-2015 de autoria do vereador Ivoneldo Andrade da Hora está em discussão. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, imprensa, TV Câmara, um bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar também, aproveitando o CEMEB, bem-vindo Moreira Nery, o Cândido Portinari, a diretora Rose que está ali, cuida de nossas crianças como ninguém, inclusive cuida da minha, não é, diretora? Bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria de salientar a importância desse requerimento, porque trata-se de uma principal via em nosso município, pois ela liga a rodovia Castelo Branco à rodovia Engenheiro René Benedito. Então, gostaria que os nossos amigos, pares, votassem favorável, porque é de suma importância para o nosso munícipe e para a cidade. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 561, de 2015. Nenhum dos senhores querendo fazê-los dar a palavra, ou mesmo está em votação. Desfavoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. A mesa aponta a presença do vereador Eduardo Sanches Casagandi. Requerimento número 562, de 2015. Requer o executivo, junto às secretarias de planejamento, senhor José Américo Pereira Leite, que oficia a empresa Sabesp sobre a possibilidade do prolongamento da canalização de água na estrada do Cipó, bairro Chacra Monte Serra, neste município. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os moradores solicitam a nossa ajuda, pois estão sendo prejudicados. Os mesmos não informaram que a água não chega às suas residências por meio de canalização, somente por carros, pipas, que nem sempre conseguem abastecer a região e isso acaba trazendo transtornos para os residentes. Pedimos ajuda junto a esta secretaria para que possamos amenizar o problema junto aos moradores. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, bruxão do táxi PR, vereador, subscrito pela vereadora Inácia. Requerimento número 562, de 2015. Autoria do vereador Anderson Cavanha, subscrito pela vereadora Inácia. Está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 564, de 2015. Solicito informações do Executivo, juntamente à Secretaria de Meio Ambiente, com relação à possibilidade de implantação de uma feira eco-solidária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o presente requerimento tem o objetivo de promover o consumo sustentável com a venda de produtos que não agridem ao meio ambiente e promovem a economia solidária. Os alimentos são produzidos sem a utilização de agrotóxicos, o que evita a poluição do solo e torna a alimentação mais saudável. Já a economia solidária valoriza o respeito ao trabalhador e ao seu desenvolvimento integral através da inclusão social. Geralmente, são trabalhadores autônomos ou associações de trabalhadores que baseiam o seu trabalho na solidariedade e proteção ao meio ambiente. Sala das Sessões. Bem-vindo, Moreira Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 565, de 2015. Solicito ao Executivo estudo no tocante a inclusão do município de Itapevi no programa Filho que Ama Leva o Pai ao Ame do Governo do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a campanha de prevenção e promoção de saúde irá incentivar os filhos dos pacientes a levarem seus pais ao médico. Todo paciente interessado será atendido aos sábados e poderá agendar por telefone. No mês de seu aniversário, os exames e consultas, sem a necessidade de breve encaminhamento. Os exames serão realizados da seguinte maneira, em um primeiro sábado, o paciente passará por uma consulta de enfermagem que envolverá avaliação do peso, altura e risco cardíaco, além de uma bateria de exames laboratoriais de sangue, por exemplo. Após, no sábado seguinte, será agendado o retorno para as consultas com o cardiologista e o urologista com a avaliação dos resultados dos exames. Caso o paciente apresente alguma normalidade, será encaminhado para exames mais detalhados e, posteriormente, já receberá acompanhamento e tratamento dentro da rotina de atividades comuns do AME. Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência em Saúde do Homem na capital paulista mostrou que 60% dos pacientes do sexo masculino que ficam doentes só buscam tratamento quando as doenças já estão em estado avançado, quadro que explica pela baixa procura por exames preventivos e consultas regulares. O agendamento aos sábados visa justamente facilitar o atendimento preventivo a esses homens, sem danos à sua rotina de trabalho durante a semana. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, para o Sr. Paulinho, PV. Requerimento nº 565, 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento nº 566, 2015, solicita informações do Executivo juntamente à Secretaria de Educação com relação à implantação de um programa de alimentação diferenciada para alunos alérgicos na rede pública do ensino. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o presente requerimento tem o objetivo garantir a assistência necessária a pessoas que sofrem de intolerância à lactose e alergia a alimentos elaborados com glúten, proteína de leite, ovos, entre outros, bem como amenizar o desconforto trazido por essa peculiaridade com foco especial na população infantil, que mais carece por meio da merenda escolar diferenciada nas unidades de ensino do município de Itapevi. Por ter acesso à alimentação saudável e adequada é uma das formas do exercício da dignidade da pessoa humana, outro princípio que está sendo respeitado com essa medida, sendo que há conhecimento que para muitas crianças e adolescentes da rede pública de ensino fazem sua primeira refeição na escola e, em alguns casos, a única refeição. Vale ressaltar que pesquisas mostram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose, que pode ser leve, moderado ou grave, segundo o tipo de deficiência apresentada. O tratamento consiste na eliminação definitiva dos alimentos que contenham glúten, trigo, cevada e centeio. Essa medida provoca melhora clínica em dias ou semanas, mas as alterações visíveis nas biópsias do intestino delgado podem persistir meses ou anos. A aderência disciplinada a dietas com restrição de glúten não é tarefa simples, porque ele está presente na maioria dos alimentos industrializados. Sala das Sessões, Boa Vida Moreira Neri, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento de número 566, 2015. Autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Desfavoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 567, de 2015. Requer ao governo municipal a informação se há estudos para a criação de um local e sistema informatizado para a busca de achados e perdidos em nosso município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trata-se de um pedido deste vereador que, pensando no bem-estar de todos os moradores e não moradores da cidade, tenha uma facilidade para a localização de documentos ou pertences perdidos, pois em nosso município não existe um local adequado para esse serviço de achados e perdidos. Pensamos numa central que pudesse utilizar um espaço em uma repartição pública para que fossem guardados os pertences e no mesmo local uma central informatizada via internet, onde o cidadão pudesse procurar pelos dados pessoais e, desta forma, se dirigir ao local correto. Como exemplo de alguns órgãos que possuem o sistema, vimos o metrô, onde a busca é feita pelo site e o cidadão procura pelo nome completo sem abreviações e acentuações. e são guardados por tempo indeterminado no correio. Também existe uma forma informatizada, porém cobra-se taxa para a retirada dos pertences e são guardados por um prazo de 60 dias. Já no Parque Ibirapuera, existe um central na administração do parque e são guardados por tempo indeterminado. Esses são alguns exemplos de como poderíamos implantar este sistema em nossa cidade. Sala das Sessões, bem-vindo Maria Daneri, Antônio Carlos de Paulo, vereador Tony da Gente. Requerimento número 567, 2015, de autoria do vereador Tony da Gente, está em discussão? Pela hora, presidente. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, alunos, senhor secretário adjunto de governo, quero assim dizer que é muito importante esse benefício para a cidade, a qual já foi lido em alguns lugares, a qual já tem esse trabalho para assim localizar, não só documentos, mas pertences, pessoas que têm objetos pessoais, às vezes de estimação, e às vezes acaba perdendo, e ali vale mais do que uma carreta cheia de ouro, algo de estimação que a pessoa guarda a tempo e às vezes acaba se perdendo. Nós vemos com nossos olhos e com o nosso raciocínio que o governo municipal não vai ter gasto, não vai ter custo nenhum devido a essa crise também momentânea que estamos passando, não vai precisar alocar um espaço, não vai precisar construir nada para poder adequar esse sistema de achados e perdidos. Pode ser até mesmo dentro do próprio PAT ou lá na promoção social, não é? É outro nome agora? No SASC. o secretário de governo puder fazer um favor de levar essa ideia para a secretária de governo, para assim conversar com o nosso prefeito. Um conhecido meu, semana passada, perdeu os documentos e acharam o documento dele. E ele acharam uma padaria, os documentos, cartões e muitas das vezes as pessoas que acham entregam num local, num comércio mais próximo que ela esteja. Tendo esse local para as pessoas poderem estar entregando esse objeto ou documento vai ser ótimo. Se eu achar, eu tenho o maior prazer de estar entregando, porque eu já fui vítima, já perdi meus documentos com dinheiro e acharam e entregaram os documentos com dinheiro e tudo. E eu fiquei muito feliz, porque o trabalho que eu ia ter de tirar toda a documentação, o dinheiro não tinha muito, mas tinha um trocadinho para comprar o leite das crianças. E eu creio que essa proposta nossa, essa ideia, pode ser adotada sem gastos, sem custo nenhum para os cofres municipal a qual nós podemos já estar vendo o prefeito assim atender a muitos que estão nessa situação. Quero agradecer a oportunidade. Requerimento número 567 de autoria do vereador Tony da Gente, continue em discussão. nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 568 de 2015. Solicito ao Executivo, juntamente às Secretarias de Educação, estou viabilizando a possibilidade de transformar o CEMIP em Centro Educacional Unificado CELS. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a intenção da presente propositura é transformar o CEMIP em um Centro Educacional Unificado. Trata-se de uma nova concepção pedagógica, os Centros Educacionais Unificados CELS. São equipamentos públicos voltados à educação, criados pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo e localizados nas áreas periféricas da Grande São Paulo. Foram concebidos pelo EDIF, Departamento de Edificações, Prefeitura Municipal de São Paulo, como um local da vida urbana, com o seu programa que articula equipamentos urbanos públicos dedicados à educação infantil e fundamental e às práticas esportivas, recreativas e culturais cotidianas. Os CELS contam com um Centro de Educação Infantil, SEI, para crianças de 0 a 3 anos, uma escola municipal de educação infantil, EMEI, para alunos de 4 a 6 anos e uma escola municipal de ensino fundamental, EMF, que também oferece educação de jovens e adultos, EJA. Todos os CELS são equipados com quadra poliesportiva, teatro, utilizado também como cinema, playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaço para oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços são abertos nos finais de semana com o intuito de beneficiar tanto as crianças e adolescentes como a comunidade no entorno de baixa renda. Com programação variada para todas as idades, os CELS garantem aos moradores dos bairros mais afastados acessos a equipamentos públicos de lazer, cultura, tecnologia e práticas esportivas, contribuindo com o desenvolvimento das comunidades locais. Tal solicitação se faz necessária, pois se trata de uma região muito carente de espaços educativos e de extrema vulnerabilidade juvenil. Sala das Sessões, bem-vindo Maria Aneri, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento número 568, 2015, de autoria do vereador, professor Paulinho. Não sei se algum vereador quer subscrever, senão o requerimento fica prejudicado pela ausência do autor. Requerimento número 569, de 2015. Solicita ao Executivo estudo que vise adaptar o Hospital Geral de Itapevia HGI para a captação de órgão de doadores em que é constatada a morte cerebral. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pulmão, pâncreas, intestino, tecidos, coração, válvulas, cardíacas, córneas, rins, fígados, pulmões e meningite de um doador são órgãos que podem beneficiar pelo menos 14 pessoas em algum tipo de transplante. Hoje, no Brasil, aproximadamente 70 mil pessoas que aguardam algum órgão para que se possa ser transplantado e espera dura, média, seis anos. Em muitos casos, infelizmente, o receptor chega a óbito, pois não conseguiu ser transplantado. O Brasil é o segundo país do mundo em número absoluto de transplantes realizados, principalmente por ter um excelente programa de transplante que oferece a chance de tratamento a todos os cidadãos brasileiros, independente de sua classe social, racial ou credo. Ainda assim, o país possui um número pequeno de captação de órgãos. Um dos grandes problemas para que haja um número maior de doação de órgão é a negativa da família do doador em fazer a captação. Mesmo que o paciente tenha autorizado, muitos parentes se recusam, seja por fatores religiosos ou até mesmo desconhecimento. A cada quatro famílias que são notificadas sobre a possibilidade de doação, uma se recusa. Com isso, é importante que haja um consentimento da pessoa ainda em vida, deixando clara a sua vontade e a família para que, com esse ato, possa salvar mais vidas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho, PV. Requerimento nº 569, 2015, de autoria do vereador Professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos vereadores querendo se manifestar, eu quero apenas solicitar à Secretaria que emende o requerimento para incluir a Secretaria Estadual de Saúde, que é o Hospital Geral de Itapevi, não está sobre a administração do município, mas sim do Estado. E o município não tem condições de fazer estudo para adaptar o hospital, e sim a Secretaria Estadual de Saúde. Então, gostaria que a Secretaria atentasse para isso e pudéssemos emendar para fazer essa correção. Requerimento nº 569, 2015, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 570, 2015, solicita informação ao Poder Executivo junto à Secretaria de Governo, doutora Maria Ruth Banhauser, que interceda junto à Secretaria de Planejamento se há estudos para a criação de uma área de lazer no bairro Jorginho e Vitápolis. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, considerando que no bairro Jorginho e Vitápolis não possui área de lazer, os moradores que acabam criando formas alternativas de esporte e lazer nas ruas e em áreas privadas. Enquanto isso, o tráfico toma conta dos jovens que vivem refém dos traficantes. Além das famílias não terem espaço para sair e se divertir em local público e saudável com segurança. Existem constantes reclamações e cobranças por parte dos munícipes referente à falta de área de lazer no bairro. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Cláudio Lopes, vereador Tico PR. Requerimento nº 570, 2015, autoria do vereador Cláudio Lopes está em discussão. Nenhum dos senhores queiram fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 571, 2015, requeremos informações sobre os depósitos de lixo no final da rua Crisântemos, Jardim Alcaido, neste município. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, os moradores da rua Crisântemos, Jardim Alcaido, estão passando por sérios incômodos devido ao lixão que se acumulou no final da rua. Hoje lá é possível se encontrar lixos residenciais, restos de construções, animais mortos, sem contar o perigo eminente à proliferação de insetos peçonhentos que adentram as residências vizinhas a este terreno. Vale aqui salientar que relato de moradores ali se trata de um terreno particular. Portanto, está sujeito à notificação e, consequentemente, à atuação para fechamento e limpeza dessa área. Já reivindicamos essa questão através das indicações 562 e 690 de 2014. Infelizmente, até a data da elaboração desse, sem nenhum retorno por parte da administração municipal. Estamos todos empenhados em dar uma solução ou, pelo menos, diminuir os casos de dengue em nosso município e depósitos como esse que fizerem ali. É um local ideal para a proliferação de tal mosquito. Solicitamos, com a máxima urgência, que o Poder Municipal notifique a secretaria competente para a solução de tal problema. Considerando o exposto, pedimos a compreensão de todos os vereadores dessa Casa de Leis para a aprovação do presente requerimento para que, com a máxima urgência, prestar as informações solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Erundina, Ferreira Godói, Luciano de Oliveira Farias, Aquedênis, Mohamed Courani, bancada do PSD. O requerimento vem acompanhado das indicações, cópia das indicações e fotos do local. Requerimento número 571, de autoria dos vereadores, Tininha, Bolor e Aquedênis, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tininha, autora do requerimento. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria presente, eu gostaria só de salientar para os nobres pares entenderem, se trata-se de um terreno particular, porém, várias tentativas dos moradores em tentar resolver esse problema. A semana retrasada, eu estive no local e hoje o lixo que antes só fazia parte do terreno, ele já está na calçada e já está caindo para a rua, porque é uma rua sem saída, então, é o último terreno, então, o terreno, o pessoal começou a jogar entulho, lixo, e agora estão jogando na calçada e já está caindo para a rua. Então, está ficando uma coisa assim bem deplorável, difícil. E, como eu já tinha feito duas indicações e até agora nós não obtivemos resposta da secretaria competente, gostaria de pedir essas informações por meio do requerimento para ver se algo realmente está sendo feito, se o morador foi notificado ou não, para poder dar uma resposta para os moradores que aguardam também uma solução para o problema. Obrigada. Requerimento número 571. continuem em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Gordo Cardoso. Queria parabenizar a vereadora Tininha por esse pedido, caso lá é triste mesmo. Teve uma vez que foram os moradores da vizinhança lá falar que tinha um cavalo morto nesse terreno. aí dizem que foram atrás da defesa civil, zoonoses e... Ninguém era... Foi difícil achar alguém responsável para resolver esse problema. E os vizinhos chorando. Dizem que as crianças não comiam, o fedor grande. Eu tive que arrumar dois jagunços e enterrar esse cavalo nesse lugar. Então, o lugar ali é triste, tem que ser resolvido isso aí com urgência. E a gente achou o dono do cavalo. A gente foi falar com o dono do cavalo e falou, não, quando era vivo era meu, agora o cavalo morreu não é mais meu, não. Então, o negócio lá está feio mesmo. Obrigado. Requerimento número 571-2015, continua a discussão. Com a palavra, o vereador Tony da Gente. Bom dia a todos novamente. Quero parabenizar a vereadora Tininha e dizer também que, na verdade, nós, moradores do munícipe, temos que monitorar isso. É certo que nós estamos arriscados a ser agredidos, até mesmo ser mortos, porque vai que você vai falar com alguém que esteja jogando um entulho ou que seja resto de madeira, alguma coisa, a pessoa pode vir nos agredir. na Luiz Reviglio, Bela Vista Baixa, subindo, que sai lá na René Benedito, nós solicitamos, limpou, não faz nem dois meses que a máquina foi lá, a Eco Ita, que presta serviço para a prefeitura, foi lá, o secretário de obras, o Zezé, mandou máquina, mandou caminhão, e aí limpou, ficou lindo, maravilhoso. Agora, de novo, recentemente, o vereador Jorge da farmácia pediu para limpar também na entrada da lixeira ali do Rosemeyle, limparam, entendeu? E já estão jogando as coisas lá, só que os moradores estão tipo fazendo um negócio de garagem para ninguém jogar em tudo, mas eu passei lá ontem, tem resto já de televisão, resto de geladeira, entendeu? Só que assim, você pede, limpa hoje, entendeu? Mas amanhã, tem sujeira lá, tem túlio lá. Se o terreno for particular, o dono tem que ser notificado a qual está sendo pedido aí no documento, entendeu? E ver o que está acontecendo, se o dono está vivo ou o que está acontecendo, se ele não quer mais o terreno, se essa posse, a prefeitura vê se pode, sei lá, tomar posse dessa área, porque está virando cara picuíba, se deixar vira cara picuíba, a cidade, em túlio para tudo quanto é lado, em tudo quanto é lado. A vizinha, não, é sério, a vizinha veio me procurar, não é falando mal de cara picuíba, que minha sobrinha mora lá, é em túlio para tudo quanto é lado. A vizinha veio me procurar, eu tenho um carrinho velho aberto, uma estradinha, e ela falou assim, eu estou com uns entulhos aí, você não tem como me ajudar? Eu falei, eu não tenho como te ajudar, uma caçamba é 270 reais, a caçamba, por sete dias. Ah, mas você tem um carrinho aberto, que eu vi, né? Mas pode jogar aqueles sacos lá, e você... Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou sendo contra o meio ambiente, que eu trabalho com paisagismo, gosto da jardinagem, gosto da natureza. E outra, eu vou ser preso, entendeu? Porque tem mais de mil olhos olhando para mim, sendo que eu não estou enxergando, mas tem muita gente me observando. E eu vou ser atuado, preso, entendeu? Meu carro vai ser preso, e a minha imagem vai ficar denegrida, se eu pegar o cinturro da senhora e descartar ali na calçada do Xambinho. Entendeu? Não posso fazer isso. Então, é isso. Mas eu quero dizer, se você pedir com carinho, com amor, o secretário vai mandar o caminhão, a máquina vai limpar, tudo bem, vai ficar lindo e maravilhoso. Mas se o local não for ocupado para fazer algo, para instalar algo, para ser ocupado para benefício, amanhã depois vai estar mesmo a sujeira de novo. É igual uma mulher feia. A mulher feia, o homem feio, quando ele vai para uma festa, ele fica lindo e maravilhoso, se maqueia, coloca uma roupa bonita, mas no outro dia, ele continua feio, porque ele é feio, entendeu? Antônio, discussão. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador doutor do Requerimento Bolor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, se não fosse cômico, era triste, não é? Realmente, eu vi lá, o que você teve lá no local, naquela época, e realmente, a gente entende, Tony, que é uma questão de educação, realmente, mas, para isso, precisa se implementar uma política na cidade em referência a isso. Nós sabemos hoje o problema que é o entulho em nosso município, não só em Itapevi, mas em toda a grande São Paulo, resíduos de resto de obra, entulho, lixo eletrônico, como você falou, as TVs, impressoras velhas, celulares, baterias, precisa se implementar uma política. A questão dos ecopontos, eu vi até, esses dias atrás, que foi criado um ecoponto aqui em Itapevi, vai precisar ser divulgado. Eu vejo no Diário Oficial, todo sábado, sai lá a questão do catabagulho, só que não informa o local que vai durante o dia da semana, não informa que horário que vai passar, não informa nada disso, só fala que existe o programa catabagulho. Para mim, é uma desinformação aquilo, porque você teria que ter tal dia em tal bairro, tal dia em tal bairro, tal dia em tal bairro. Um cronograma da questão do catabagulho para que possa ser, as pessoas possam se adequar a isso. E essa política da educação, Tony, tem que ser uma política municipal, uma política da prefeitura, que estabeleça a questão dos ecopontos, que faça campanhas educativas, não joga o entulho, porque o entulho, às vezes, colocando lá no terreno, você afasta o problema um pouquinho da sua casa, mas o problema está lá. E aí, a mesma coisa que a gente vê essas propagandas na televisão das enchentes, você joga o lixo no rio, depois o rio enche e traz o lixo de volta para a sua casa. Mas, para isso, nós temos que implementar essa questão, é muito mais ampla. Nós vemos aí, todo sábado, no Diário Oficial também, milhares e milhares de multas que são dadas aqui na cidade por passeio, a MPL, Muro, Passeio e Limpeza. E esses terrenos aí, nós temos lá da rua Crisã, temos no final da rua Crisã, temos lá no final da Polaris, ali no Ocaido, aqui, atrás da Guarda Municipal, que até bem pouco tempo atrás você não conseguia nem passar na rua pelas montanhas de entulho que tinham ali, aqui em frente à Câmara, inclusive, aqui nesse terreno vazio, aqui, por diversas vezes, as pessoas entram ali para jogar em entulho. Então, você tem que criar uma política municipal nessa questão e informar o cidadão e dar a possibilidade do cidadão dar uma destinação decente para isso, para o seu entulho, para o seu lixo eletrônico, para o seu lixo baterias. Não, não fechei, não. Simplesmente, existia uma usina de reciclagem em entulho irregular, não adianta também a gente querer tapar o sol com a peneira, fazer uma questão que está afetando o meio ambiente, você tira um problema dali e leva o problema para outro lugar. Você tem que dar uma destinação final para a coisa. Agora, se é para a gente ter uma política de irregularidades na cidade, aí fica difícil. Como que você autoriza uma usina de reciclagem em túlio se não tem um estudo da CETESB que possibilita isso? Se o senhor concorda com isso, vereador, o senhor está indo contra a lei. Está indo contra a lei. A lei não fala isso. Se estivesse correto, não estaria fechado. Então, estava irregular. Espero que regularizem. estive lá no local, vi realmente que é uma coisa até legal para a cidade. Se regularizar, vai trazer um benefício muito grande para a cidade. Mas tem que regularizar. Se não, eu vou fazer uma atividade também que necessita de estudos ambientais, vou fazer essa atividade e não vou pedir estudo para ninguém. E vou fazer simplesmente essa atividade. Claro. Fiquei na dúvida. Agora, foi a vossa excelência que fechou ou foi a prefeitura? A prefeitura fechou depois de uma denúncia nossa. Nós tivemos o local, foi a prefeitura que fechou. Na verdade, a prefeitura tinha dado o alvará e depois caçou o alvará. Depois que nós denunciamos na CETES, denunciamos na prefeitura, que os moradores não aguentavam a quantidade de caminhões que passavam ali naquelas ruas que não tinham necessidade. Isso que é a diferença que há entre uma cidade que é séria, uma cidade que quer se regularizar, em uma cidade que não é séria. Porque, se você pede estudo de impacto ambiental até por um restaurante que abre na cidade, como que você não pede estudo de impacto viário de uma empresa daquele porte? Você pede estudo de impacto viário até de igreja. Questão de ordem do vereador. A discussão é estudo viário, é dessa empresa que foi fechada ou é do entulho que foi jogado lá, senhor presidente? Só para eu entender. Continua com a palavra, vereador. Senhor presidente. Mais um minuto, vereador, que o seu tempo já... Senhor presidente, a vontade de defender é tão grande, mas que são assuntos correlatos, porque, se você tem a questão do entulho do lixo, isso gera também impacto viário que foi colocado. E eu fui interpelado aqui pelo vereador, inclusive, senhor presidente, na minha fala, sem pedir a parte, sem nada, de uma forma até deselegante, mas estou dando a resposta, até porque fui interpelado. Mas, voltando ao raciocínio, senhor presidente, então, precisa ser estabelecida uma política municipal dessa questão, uma política municipal do recolhimento desses resíduos de obra, uma política municipal da questão do lixo, como já foi aprovado o requerimento aqui, para que a gente prejudique o mínimo possível meio ambiente. E nós estamos acabando com o planeta. requerimento número 571, 2015, e continue em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Rodrigues. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, galeria presente, imprensa presente, amigos que nos acompanham através do TV Câmara, aos alunos do Cândido Portinari, que ainda se fazem presente, ao do bem-vindo, que já estão de saída. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a nobre vereadora. Eu acho que nós temos que fiscalizar, temos que cobrar, mas não podemos desjogar toda a responsabilidade no poder executivo. Todos nós sabemos, como o Gordari havia citado, do cavalo, é de extrema e única responsabilidade do proprietário do cavalo. Não é uma demanda da prefeitura, não é culpa da prefeitura. A responsabilidade, mesmo em vida ou quando ele morreu, é do proprietário. O proprietário tem que ter essa responsabilidade de poder estar tomando as devidas providências referentes ao cavalo. referente ao entulho que está em uma área particular, todos nós sabemos que a responsabilidade é do terreno, é do proprietário do terreno. Então, cabe à prefeitura a notificar e multar. Mas a prefeitura não cabe a ela ir lá retirar, o que ela pode fazer é multar. E isso eu tenho certeza que está sendo feito. Tenho certeza... Só um minutinho para não perder o raciocínio, eu já te concedo uma parte, por favor. Só um minuto. Então, nós acabamos trazendo responsabilidade, levando a desinformação para a nossa população, querendo colocar a culpa no executivo, sendo que essa culpa não é do executivo. Por favor, novo vereador. O vereador, eu sei que pode ser... pode ter sido ignorado pela sua pessoa, mas a lei, a lei da MPL, ela traz a possibilidade, senhor vereador, de a prefeitura limpar o terreno e cobrar do proprietário. Então, assim, não é responsabilidade dela, mas ela pode fazer isso e pode cobrar, inclusive, do proprietário. E, em relação, ninguém aqui, no requerimento, nós não estamos colocando nenhuma responsabilidade na prefeitura de limpar o terreno. Novo vereador, eu só falei dos nobres vereadores do comentário. Eu só parabenizei a nova vereadora, não fiz nenhuma crítica contra o trabalho dela. Não, mas o senhor colocou desinformação, trazendo desinformação, trazendo questões... o cavalo lá, eu vi no Facebook do Gordo. Agora, nós não trouxemos... Nós não trouxemos nenhuma responsabilidade. Novo vereador, agora sim. Eu concedi a parte para o senhor. Não fiz nenhum comentário referente ao projeto, ao requerimento dela. Fique em paz. Eu não falei... Eu citei o nome dela? Que ela está levando a desinformação? Eu citei o nome do senhor? Então, como não, né? Então, o senhor... É que a carapuça às vezes serve, né? Novo vereador. Então, a gente tem que tomar cuidado que a carapuça às vezes serve. Posso terminar a parte? Posso? Já que o senhor me concedeu com muita elegância, posso terminar? Eu acho... Eu não acho, não. Tenho certeza que não é nenhuma desinformação, o senhor é uma pessoa inteligente, sabe disso, trabalhou na administração e sabe da maneira que é. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade de gerir uma cidade, eu sou responsável por tudo o que acontece na cidade, de uma maneira indireta ou direta. Se o prefeito, ele assumiu essa responsabilidade, foi eleito para isso, ele tem que assumir a sua responsabilidade, sim. Em relação a isso, eu só queria deixar que é isso. E o partido... Lembrando que o prefeito faz parte do Partido Verde, que tem milhares de políticas relacionadas a isso, só que não implementa nenhuma necessidade. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Como o senhor mesmo falou, pode, então pode não é obrigatório a prefeitura ir lá retirar. O senhor mesmo colocou. Então não faltou nenhuma observância minha. Na verdade, pode, não quer dizer que é obrigatório. Então, às vezes, as palavras, a gente tem que entender o significado da palavra para a gente poder fazer algum comentário referente a essa palavra. Mas só para ficar claro, senhor presidente, a parte da prefeitura está sendo feita, a prefeitura já foi lá, notificou e já multou, era a parte dela. Ela pode, como se não dá para fazer, porque não é um ponto ou outro, são vários pontos em que um munícipe ou outro acaba jogando o entulho, e isso vai acumulando, como está acontecendo em outros locais, a prefeitura vai lá tirar, a prefeitura está tentando fazer a sua parte. Só que o nosso município tem 92 quilômetros de territorial. É um município muito grande e não dá tempo de estar fazendo tudo. Ela vem fazendo na medida do possível e fazendo um trabalho, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento número 571, 2015, de autoria da bancada do PSD, continua em discussão. Nenhum mais dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 572, 2015, solicito ao executivo estudos que vise melhorar os subsídios dos conselheiros tutelares. queira a mesa depois ouvido do outro plenário na forma regimental vigente, seja oficiado a excelentíssimo engenheiro Jacinta Adeus da Silva, prefeito municipal, junto à secretaria de governo, aos cuidados da senhora Maria Ruth Banrosa e à secretaria de finanças, aos cuidados do senhor Patrick Oliver de Camargo, para que realize estudo que vise melhorar os subsídios dos conselheiros tutelares. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, propositura visa proporcionar a melhoria do subsídio recebido pelos estimados conselheiros tutelares desta municipalidade, pois a demanda de trabalho é muito alta e muitas vezes os mesmos acabam utilizando do próprio dinheiro para ajudar as pessoas, prejudicando então a verba utilizada para que o mesmo se locomova e se alimente. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, doutor Paulo Rogério da Almeida, professor Paulinho P.V. Obrigado. 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 Requerimento nº 572, de autoria do vereador, professor Paulinho. Tem algum vereador que deseja subscrever? Se não tiver, o mesmo fica prejudicado pela ausência do vereador. requerimento nº 573, de 2015. Solicita ao Executivo, juntamente à Secretaria de Segurança, estudo referente à implantação de base da Guarda Municipal no cemitério ao lado do velório. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o presente requerimento visa aumentar a segurança do cemitério Olavo de Castro, pois o mesmo não possui uma segurança adequada para os munícipes. Seria de grande benfeitoria uma implantação de uma base móvel ou até mesmo uma base fixa. É importante ressaltar que esta solicitação visa auxiliar a população que vem sofrendo nas mãos de criminosos na região, além do que o local é um ponto estratégico da cidade, possuindo uma ampla visão da mesma. Sala das Sessões, bem-vindo, Marília Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho P.V. Requerimento nº 573, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 574, de 2015. Solicito ao Executivo, juntamente à Secretaria de Educação, estudo de parceria público-privada no ensino municipal de Itapevi. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a intenção da presente propositura é de que o mesmo pertence à Prefeitura Municipal, as novas maternais terão atendimento feito por organizações sociais, entidades de direitos privados sem fins lucrativos. A organização social irá oferecer mais benefícios pelo fato da parceria possibilitar redução de custos para a Prefeitura e disponibilizar às crianças atividades de balé, capoeira e judô e acompanhamento de fisioterapeuta, técnico em enfermagem e psicopedagogo. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 14 de maio de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, vereador da Câmara Municipal de Itapevi. Requerimento nº 574, de 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento nº 575, de 2015. Solicita ao Executivo, juntamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, estudo de implantar no programa Conexão Jovem o auxílio-transporte para todos os jovens. Desde 2005, o cuidado com a formação dos jovens itapevienses já era a preocupação latente do governo. Neste sentido, foi criado o projeto Inclusão Jovem, que, por meio da Secretaria de Educação, oferecia aos jovens estudantes a oportunidade de estagiar nos laboratórios de informática das escolas da rede municipal. No período de 2005 a 2008, mais de mil jovens tiveram a oportunidade de participar do projeto, o que lhes garantiu uma experiência profissional e formação pessoal, permitindo ainda o ingresso ao mercado de trabalho. Em função do grande sucesso, a Prefeitura de Itapevi, em 2009, transformou o projeto em um programa municipal, lançando, assim, o programa Conexão Jovem. De lá para cá, a ação foi ampliada e, uma vez por ano, a Prefeitura de Itapevi disponibiliza 300 vagas para os jovens participantes de um processo seletivo e, assim, ingressar no programa. Para se inscrever, o estudante deve estar cursando o ensino médio em escola pública, ser domiciliado no município e ter idade entre 15 e 17 anos e 11 meses. Após serem selecionados, os jovens passam a atuar nos setores públicos municipais, incluindo escolas, departamentos e secretarias diversas. De acordo com a Lei 1938, de 19 de 12 de 2008, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Conexão Jovem, destinado à formação e ingresso de jovens que estejam cursando o ensino médio regular ou ensino técnico equivalente em instituições públicas de ensino, revogado à Lei nº 1741, de 31 de agosto de 2005. É importante ressaltar que a referida lei não faz menção ao Vale Transporte, apenas ao Bolsa Auxílio Mensal, que será equivalente a um salário mínimo vigente. Com isso, verificamos que muitos jovens moram longe do local de trabalho e a maioria não possuem condições de arcar com o transporte. Assim, será de grande benfeitoria conceder a estes jovens o auxílio-transporte. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho, PV. Requerimento nº 575, 2015, de autoria do vereador, Professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Desfavoráveis permaneçam como estão aprovados. Requerimento nº 576, de 2015. Requeira o Executivo, junto às Secretarias de Planejamento, aos cuidados do Sr. José Américo Pereira Leite, informações e há estudos para a instalação de iluminação pública no Parquinho, situado na Rua Ucoa, altura do nº 1177, Alto da Colina, neste município. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, as reclamações dos moradores do bairro são constantes, tendo em vista que no local já existem postes com refletores só faltando a ligação de energia. Chegando à iluminação, essa benfeitoria vai atingir toda a família que poderão desfrutar do parquinho até a tarde da noite, sem se preocupar com a escuridão. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento nº 576, 2015, de autoria do vereador Chambinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Vem os senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento nº 576, nº 577, de 2015. Solicita informações do Executivo estudo referente à implantação de placas indicativas de vagas preferenciais com mensagens educativas para pessoas com deficiência física nesta municipalidade. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nos dias atuais já é difícil a locomoção, com calçadas esburacadas, cheias de vendedores com as suas mercadorias, mesas e cadeiras de bases atravancando a via pública. Imagine então para as pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida. Sair de casa se mostra uma aventura com perigos inesperados a cada esquina. A propósito, as vagas demarcadas deveriam ser de tamanho maior que as comuns, facilitando a montagem de cadeiras de rodas se for o caso ou a abertura num ângulo maior da porta do veículo para que as pessoas com mobilidade reduzida tenham condições de sair do mesmo. Além disso, conforme prevê a legislação, devem estar localizadas próximas dos acessos de circulação de pedestres. Assim, o objetivo é de conscientizar as pessoas respeitarem as vagas preferenciais, numa tentativa de minimizar os transtornos que esses cidadãos enfrentam no seu dia a dia, pelo menos nos estacionamentos de responsabilidade da Prefeitura. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho, PV. Requerimento nº 577 de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores queiram fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento nº 578, 2015. Solicite informações do Executivo estudo referente à implantação de vias de acessibilidade a deficientes físicos e visuais nos condomínios habitacionais da Coab 1 e Coab 2 nessa municipalidade. Requer a mesa, depois ouvido do outro plenário, forma regimental vigente, seja oficiado o excelentíssimo engenheiro Jaci Tadeu da Silva, prefeito municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, aos cuidados do Sr. Argemiro Tadeu Lá de Xavier e a Secretaria de Assistente Social e Cidadania aos cuidados do Sr. Arrute Frederico Gianazzi, estudo referente à implantação de vias de acessibilidade a deficientes físicos e visuais nos condomínios habitacionais da Coab 1 e Coab 2 nesta municipalidade. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, esta solicitação se deve ao fato de que os moradores vêm sofrendo com acesso em suas próprias residências. com isso, solicito um estudo referente à implantação das vias de acesso a deficientes físicos e visuais, pois os mesmos não conseguem acessar suas residências sem dificuldade. Sala das Sessões, Bem-vindo, Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho, PV. Requerimento nº 578, 2015, de autoria do vereador Professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra ou mesmo está em votação. favoráveis, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 579, 2015, solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Saúde, aos cuidados da Dra. Maria Dalva Amin dos Santos, informações sobre a implantação do programa de saúde bucal para os idosos. Requeiro à mesa, depois ouvido do outro plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao excelentíssimo engenheiro Jaci Tadeu da Silva, prefeito municipal, junto à Secretaria de Saúde, aos cuidados da Dra. Maria Dalva Amin dos Santos e à Secretaria de Assistente Social e Cidadania, aos cuidados da Dra. Ruth Frederico Gianese, informações sobre a implantação do programa de saúde bucal para os idosos neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com o aumento da idade, aumentam-se também os riscos de aparecimento de doenças bucais. TAPVI hoje possui uma parcela considerável da população em faixa etária mais elevada, principalmente os das camadas de menor renda, justamente esta que visa o atendimento do poder público. O direito à saúde do idoso é garantido pelo estatuto do idoso que se estabelece em seu capítulo 4º, artigo 15, é assegurada atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Proposição em tela visa contemplar esta camada tão importante de nosso município, proporcionando a todos um melhor cuidado, melhores orientações e um atendimento ainda mais qualificado nesta área. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho Peve. Requerimento número 579, 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores queiram fazer uso da palavra, o mesmo está em votação, favorável para o ministro como estão, aprovado. Requerimento número 580, de 2015, requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Trânsito e Transportes, aos cuidados do senhor Israel Rodrigues Marques, possibilidade de estudos para a colocação de redutores de velocidade, faixas de pedestres, sinalizações nas ruas abaixo descritas, localizadas na terceira gleba Jardim Rosimeiro e neste município. Requeiro a mesa após ouvir do outro plenário, de forma regimental vigente, seja oficiado o excelentíssimo senhor Jaci Tadeu da Silva, prefeito municipal, para quem interceda junto à Secretaria de Trânsito e Transportes, senhor Israel Rodrigues Marques, possibilidade de estudos para a colocação de redutores de velocidade, faixas de pedestres, sinalizações nas ruas abaixo descritas, localizadas na terceira gleba Jardim Rosimeiro e neste município. Rua Serra dos Gradaus, Rua Serra Penitentes, Rua Bem-Vinda Araújo da Silva, Rua Serra do Maracatu, Rua Serra do Caiabres. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os moradores da terceira gleba do Jardim Rosimeiro estão muito contentes com a benfeitoria que receberam da prefeitura, quanto ao recapeamento das ruas acima das descritas, porém agora, como elas ficaram bem melhores para ser trafegar, a segurança dos pedestres está comprometida. Não há o respeito quanto ao limite de velocidade e aos veículos que passam em alta velocidade. Diante do exposto, peço a compreensão dos nobres pares para que votem favoráveis ao requerimento. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi PR. Requerimento número 580, 2015, de autoria do vereador Bruxão do Táxi, está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, imprensa presente, aos amigos que nos acompanham através da TV Câmara, um bom dia a todos. Cumprimentar também o secretário adjunto de governo, Jacir Pinheiro, obrigado pela presença. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar o ensejo para agradecer o prefeito Jacir Tadeu que recapiou essas ruas da terceira greba do Jardim Rosimere atendendo a um pedido nosso do ano passado, onde foram recapiadas seis ou sete ruas, salvo engano, da terceira greba do Jardim Rosimere. Devido ao recapiamento, as ruas hoje estão em perfeitas condições aumentando assim o tráfego de veículos e, infelizmente, sabemos que tem pessoas que não respeitam os limites de velocidade das vias. Então, pedimos aqui um estudo para a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança, para que possam atender os abaixo-sinados que existem dos moradores dessas ruas, onde reivindicam a colocação de redutores deslombadas. Também a sinalização das mesmas. E sabemos que existe um anseio enorme naquele bairro para que aconteça a galeria de águas pluviais. Estamos aí tentando fazer uma PPP para que aconteça aquela galeria. Então, só falta asfaltar a Roque Alves Mendes, que é a rua maior que tem lá, a principal via de ônibus. Mas não podemos, atendendo nosso pedido, o prefeito não recapiou porque não seria justo recapiar essa rua uma vez que passaram uma galeria de água pluvial com tubos de um metro e meio de diâmetro. Então, só faltam essas ruas. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento ao prefeito de Azitadeu por ter recapiado essas ruas e peço aos nobres pares que aprovem esse requerimento para que possamos dar maior segurança para a população daquele bairro. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 580-2015 de autoria do vereador Buxão do Táxi continua em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra ou mesmo está em votação favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 581-2015. Solicita ao Executivo informações referentes à implantação de aparelhos de ultrassonografia no pronto-socorro central desta municipalidade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, A solicitação do referido deve-se ao fato da grande demanda de pacientes que necessitam de exame para detectar enfermidades conforme este aparelho se torna possível. A ultrassonografia é um dos métodos de diagnóstico por imagem mais versátil e ubicos de aplicação relativamente simples nas últimas duas décadas do século XX. O desenvolvimento tecnológico transformou esse método em um instrumento poderoso de investigação médica dirigida, exigindo treinamento constante a uma conduta participativa do examinador. Sala das sessões, bem-vindo, Maria Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento número 581, 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 582, 2015, solicita ao Executivo estudo sobre a possibilidade de implantar o Programa Especial de Diagnóstico de Dislexia. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, dificuldades de ler, soletrar ou até mesmo identificar as palavras mais simples, muito mais do que preguiça, falta de atenção ou malfabetização. Crianças com esses sintomas podem ter dislexia. Apesar da assustadora impressão do termo, dislexia não é uma doença, ela é um distúrbio genético e neurobiológico, de funcionamento do cérebro para todo o processamento linguístico relacionado à leitura. O que ocorre são falhas nas conexões cerebrais. Assim, a criança disléxica tem dificuldade para associar o símbolo gráfico e as letras ao som que elas representam e não conseguem organizá-los mentalmente em uma sequência coerente. Atualmente, a dislexia é um dos maiores problemas que influenciam diretamente o rendimento escolar do aluno. O programa especial de diagnóstico de dislexia deverá ocorrer anualmente no primeiro semestre do ano letivo em todas as escolas da rede municipal de ensino através de avaliação executada por uma equipe formada por psicólogos, fonaudiólogos e psicopedagogos. Após o recebimento da análise da avaliação, a equipe que diagnosticar a dislexia da criança deverá se reunir com os docentes pais do aluno para a determinação da estratégia metodológica científica adequada com a finalidade de reeducação escolar. O requerimento busca aumentar o rendimento escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento número 582, 2015, autoria do vereador, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 583, 2015, solicita informações do Executivo, junto ao Demotran, acerca de instalação de uma cobertura no ponto de ônibus do Hospital Geral de Itapevia, HGI, Sanatorinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Trata-se de uma solicitação dos moradores e uma constatação in loco deste legislador, uma vez que as pessoas ficam expostas, tanto nos dias chuvosos, bem como nos dias quentes, à espera do ônibus sem qualquer tipo de conforto ou proteção. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, vereador Adriano Camargo Antônio, Gordo do Cardoso, PSDB. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento número 583, de autoria do vereador Gordo Cardoso, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 584, de 2015. Solicita o Executivo, junto à Secretaria de Saúde, aos cuidados da doutora Maria Adalva Mendes dos Santos, se há estudos para a criação de um hospital oftalmológico no município de Itapevi. Senhor presidente, senhores vereadores, o hospital oftalmológico será um benefício de alto valor para os moradores do município de Itapevi, assim como o mesmo existente em Sorocaba, construído nas mais avançadas, técnicas da arquitetura especializada em saúde oftalmológica, atua nas áreas clínicas e cirúrgicas, prevenção de doenças visuais e pesquisa científica. Conta com mais de 50 consultórios para atendimento, com hora marcada, salas cirúrgicas, urgências, 24 horas e subespecialidades, catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, lentes de contato, plástico ocular, refrativa, retina, visão subnormal, com atendimento destinado aos pacientes do Sistema Único de Saúde SUS. Um hospital com tratamento direcionado especificamente à saúde oftalmológica é extremamente importante, pois há anos vem crescendo consideravelmente o número de pessoas na região que necessitam de um diagnóstico e tratamento ainda mais preciso e especializado. Cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil sofrem de visão subnormal, também conhecida como baixa visão. Segundo o relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o problema acontece quando óculos comuns, lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares não conseguem dar uma visão nítida à pessoa. Por fim, será de rico valor para a saúde oftalmológica dos munícipes da Peviência e o hospital oftalmológico em nossa cidade. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Requerimento número 584, 2015, alteruia do vereador Tico, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 586, de 2015. Solicita informações do Executivo, junto ao Demotran, acerca da instalação de uma lombada na rua Rodolfo Voigt, em frente ao número 130, no Jardim Rainha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, refere-se a uma reivindicação dos moradores desta localidade, pois o excesso de velocidade dos veículos naquele trecho incorrem sérios riscos aos pedestres. Sala das Sessões, bem-vindo, Mareira Neri, vereador Adriano Camargo Antônio, Gordo do Cardoso, PSDB. Requerimento número 586, 2015, autoria do vereador Gordo do Cardoso, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permanecem, como estão, aprovados. Requerimento número 587, de 2015. Solicito informações do Executivo. Questão de ordem do vereador Alexandre Rodrigues. Só para encaminhar as indicações, seu presidente, quem de direito? Questão de ordem do vereador está em discussões favoráveis, como estão, essas indicações serão encaminhadas a quem de direito. Solicito informações do Executivo se há estudos junto à Secretaria de Saúde à proposta de equiparação salarial de acordo com a região para os especialistas em saúde e de nutrição. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trata-se de uma solicitação das nutricionistas. Gostariam da equiparação salarial, considerando a população total do município de Itapevi. Há 2769 habitantes e a resolução número 380, de 2005, no Conselho Federal de Nutrição. O município deveria contar com seis nutricionistas na atenção básica em saúde, dois nutricionistas para políticas e programas institucionais, três em vigilância de alimentos, vigilância em saúde, um em vigilância sanitária e seis para o programa Saúde da Família, totalizando assim 18 nutricionistas. Além disso, é imprecedível um nutricionista exclusivo para atuar na equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde e, assim, o salarial para a categoria da nutrição, conforme a tabela da região. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi possui três nutricionistas em regime estatutário e uma nutricionista temporária, contratada com recursos do Fundo para Alimentação e Nutrição, FAM. Dessas duas, cumprem a carga horária de 30 horas semanais e duas a carga horária de 40 horas semanais. No organograma da saúde, não existe o cargo técnico de coordenação de nutrição. No entanto, uma das nutricionistas, além de realizar a demanda operacional, fica responsável por realizar este trabalho de coordenação, mesmo sem o cargo e a remuneração para tal. Aguardamos um retorno, certos da costumeira compreensão de vossa senhoria, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração. Desde já agradeço a compreensão de vossa senhoria. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, vereadora, professora Camila Godói, PSB. Requerimento número 587, de autoria da vereadora, professora Camila Godói, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis planistas, como estão, aprovado. Requerimento número 588, de 2015. Solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Esportes e Lazeiras, cuidados do senhor Joaquim Simone, se há estudos para manutenção do estágio municipal de Itapevi. Senhor presidente, senhores vereadores, venham por intermédio deste solicitar a manutenção no estágio municipal, que seja feita a colocação de proteção interna das muretas que cercam o campo do estágio municipal de Itapevi, como forma de prevenção de futuros acidentes, tendo em vista que, dia 15 de maio de 2015, faleceu um atleta de futebol na Argentina, depois de ter se chocado com o adversário e foi lançado contra a mureta que separa o campo da arquibancada. alertando que as muretas do estágio municipal de Itapevi necessitam de proteções, por isso, intercedo pela integridade física de nossos atletas e solicito providências com extrema urgência. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Requerimento nº 588-2015, autoria do vereador Cláudio Lopes, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 589-2015, solicita ao Executivo, junto à Secretaria de Segurança, estudo que vise aumentar o número de guardas municipais atuantes nos postos da rede municipal de saúde. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a propositura visa proporcionar a melhoria da segurança nos postos de saúde deste município, pois, ultimamente, vêm ocorrendo muitos casos de conflitos entre munícipes e funcionários públicos, sendo que alguns casos até agressões físicas ocorrem. Diante desta situação, muitas pessoas não são atendidas corretamente, prejudicando a saúde e os procedimentos a serem tomados pelos funcionários das unidades de saúde. Sala das Sessões, bem-vindo, Maria Aneri, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento nº 589, de autoria do vereador, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão, aprovado. esgotada a matéria horário do expediente, passaremos a ordem do dia. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura do projeto que se encontra em pauta com o seu respectivo parecer. Processo nº 115, de 2015, Projeto de Resolução nº 9, de 2015. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, altera a redação do artigo 23 da Resolução 3, de 2014. Autor, mesa diretora. Projeto de Resolução nº 9, de 2015. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, altera a redação do artigo 23 da Resolução 3, de 2014. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Camila Godoy. Eu gostaria de solicitar suspensão da sessão para que o projeto fosse esplanado e discutido com os nobres vereadores. Questão está suspensa por 15 minutos. com os nobres. Obrigado. 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 Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos nomes vereadores. Adriano Camargo Antônio, presente. Kidenis Mohamed Corani. Alexandre Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godói da Silva. Cláudio André Carvalho Amida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Santos Casagrande. Irundina Ferreira Godói. Inácia Maria Nunes dos Santos. Vanildo Andrade da Hora. José Lemos Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Camila Godói da Silva. Presente. Avedo número regimental, restabeleço a sessão. Projeto de resolução número 9, 2015. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto altera a redação do artigo 23 da resolução número 3, 2014. O autor mesmo da diretora está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação nominal. Adriano Camargo Antônio. Sim. Aquidênis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godói da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godói. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Leme Jorge. Sim. Júlio César Portela. Sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Projeto de Resolução nº 9, 2015, foi aprovado por 13 votos e 4 ausências. Solicito ao senhor segundo-secretário se informe se tem algum vereador inscrito. Não, senhor presidente. Para explicação pessoal. Estava o Jorge, mas declinou. Nada mais havendo a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agora é a hora da permissão. Obrigado. 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 Obrigado.